Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Flávia Rodrigues, sou aluna do curso de Biotecnologia e sou orientada pela professora, fui orientada pela professora Joselina Matos no trabalho de título Produção e Caracterização de Biopolímeros com Potencial para Aplicação na Indústria. Antes de falar sobre esses polímeros, vou introduzir um pouco sobre a recuperação melhorada de óleo. Para a recuperação desse óleo são usados compostos como sulfactantes, dispersantes, alguns polímeros, ácidos e outros solventes que vão ajudar na recuperação tessiária do óleo residual, que é aquele óleo que fica depois da recuperação secundária com água. Só que esses compostos são produzidos por via industrial, via química industrial, e essa recuperação vai apresentar um grande impacto ambiente sentido, surge como alternativa a MEOR, que é uma recuperação melhorada, só que com o uso de micro-organismos. Esses micro-organismos vão produzir metabólicos, são bioativos, e também sua própria atividade celular vai auxiliar ali na mobilização e recuperação e recuperação daquele óleo residual, mesmo nas reservas, onde a gente tem uma grande depleção do volume do combustível. Uma outra questão importante de se destacar na MEOR é que você pode fazer uma bioestimulação, ou seja, você pode injetar nutrientes ali para estimular micro-organismos nativos, o que vai ser melhor, já que você não vai ter que inocular outros micro-organismos exógenos àquele ecossistema e não vai desequilibrar ali o seu ambiente. Vários micro-organismos que têm seu metabolismo conhecido, eles produzem polímeros, que têm grande potencial industrial em diversos setores, incluindo a importância na extração daquele óleo de difícil mobilidade. O volume que eles produzem não é, no entanto, tão competitivo, é muito pequeno e não apresentam competição para a via de produção química industrial que eu citei anteriormente. No sentido, o que eu quero nesse trabalho é otimizar a síntese biológica e contornar o acúmulo e o descarte inadequado de água produzida, que é um subproduto tóxico da extração do petróleo. Para isso, é feita a injetão de nutrientes, a fim de que esses micro-organismos consigam metabolizar os hidrocarbonetos que estão presentes na água produzida. A metodologia usada foi a seguinte. Utilizou-se a amostra de água produzida de CA1-7 e o meio, o meio utilizado, o TSB, foi suplementado com fontes de carbono, 2% de glicerina e 2,5% de sacarose. Todos os experimentos foram realizados em triplicata, e realizados com bacilos subtiles e xantomonas SPP, tanto isolados quanto em consórcio. Nós usamos três concentrações de água produzida, a de 0%, ou seja, o meio puro, de 10% e 90% de meio, e 45% de meio e 45% de água produzida. Nós avaliamos, então, o crescimento microbiano por biomassa seca. Então, esses meios foram colocados em Erlenmeyer. Foi inoculado o micro-organismo, 10% do volume total. Ele ficou 48 horas num shaker, em temperatura de 37 graus, eu acredito. Depois, nós centrifugamos essas amostras, a massa seca foi colocada em placas de Petri, que foram colocadas em estufa para secagem, e aí pesadas. Da mesma forma, nós fizemos a quantificação do polímero produzido. Após a retirada da biomassa, nós pegamos o sobrenadante, colocamos etanol de anidro gelado, colocamos, então, para incubar no freezer por cerca de 24 horas, e mais uma vez, nós centrifugamos, colocamos em placas de Petri, que foram novamente secas em estufa, e aí nós pesamos o polímero que foi produzido. Fizemos também a medida da viscosidade, esse polímero seco já na estufa, ele foi cerca de 24 horas, e mais uma vez, nós centrifugamos, colocamos em placas de Petri, que foram novamente secas em estufa, e aí nós pesamos o polímero que foi produzido. Fizemos também a medida da viscosidade, esse polímero seco já na estufa, ele foi macerado usando um pestilo, e foi diluído em água destilada, essa água, essa mistura, na verdade, ela foi incubada novamente, em tubos falcão de 50 ml, na estufa, por 24 horas, e aí a viscosidade foi medida, usando um aparelho de viscosímetro. Da mesma forma, nós avaliamos o crescimento microbiano por biomassa seca, e a quantificação do polímero, só que em consórcio entre essas duas espécies. Como resultados, nós obtivemos que a biomassa seca, ela foi maior, principalmente na concentração de 10% de água produzida, com uma variação estatística, quando comparada tanto à concentração de 45%, quanto o grupo controle. Esse resultado, no entanto, ele não foi acompanhado pela produção de polímero, como a gente consegue perceber, que a quantidade de polímero produzido no grupo de controle foi significativamente maior, estatisticamente falando, bastante maior que os outros dois grupos, que as outras duas concentrações. Essas duas não houveram, entre as duas concentrações, não tivemos diferença estatística. O que acontece é que, nesse trabalho, como o objetivo era produzir polímero, esse resultado não é satisfatório para nós, tendo em vista o nosso objetivo principal, que é estimular a síntese de um produto bioativo. Mas, quando nós comparamos a outros projetos realizados anteriormente no laboratório, esses resultados são contraditórios. Em geral, a utilização de água produzida no meio de cultura bacteriana, em outros trabalhos, apresentou, sim, uma boa produção de bioativos de interesse. Outro resultado que é importante mostrar é a viscosidade do polímero. A viscosidade da substância, ela está diretamente relacionada ao teor de polímero presente naquela mistura, depois que nós diluímos em água destilada. O que foi observado é que o grupo controle sem água produzida apresentou a maior viscosidade, enquanto o de 90% tem uma viscosidade próxima da água destilada, o que, para a gente, não é uma coisa boa. Já o tratamento de 45% apresentou a menor viscosidade. Isso pode ser, sim, algum erro de medição ou pode ser... Nós temos que a baixíssima produção na presença de água produzida tornou inviável a realização dos demais ensaios descritos no nosso plano de trabalho. E devido às divergências com os resultados de trabalhos anteriores que foram realizados no Labem, entra em questão a composição dessa amostra específica de água produzida. Aqui estão os meus agradecimentos ao Laboratório de Biotecnologia e Ecologia dos Microorganismos, da UFBA, o Labem, localizado no ICS, ao PIBIC, UFBA, a CNPq e à própria Universidade Federal da Bahia.